Olá, boa tarde! Terça-feira, 12 de março, está começando agora, ao vivo, o Ação Imediata. Aqui pela sua TV Claré, confira comigo, ó. Meio-dia, mais 59 segundos, ou melhor, medir um já. Ótima tarde pra você, hein? Agora estamos no ar com mais uma Ação Imediata, e eu não vou fazer rodeios, não. O caso é chocante. Hoje mataram, mataram uma professora dentro de uma escola na noite de ontem em Itirapina. Essa notícia corria como água numa cachoeira em grande abundância, super rápido. Ontem já tomávamos conhecimento. Sabe quem é um assassino? Um aluno, um aluno. Reportagem na tela agora. O crime aconteceu na Escola Estadual Professor Joaquim de Toledo Camargo, às 10 para as 8 da noite. O aluno do Programa de Educação de Jovens e Adultos, Tomás Hiroshi Araguti, de 33 anos, entrou na sala dos professores e matou com sete facadas a docente Simone de Lima, de 27 anos, que não teve tempo de se defender. Simone foi atingida no abdômen, tórax, rosto e braço. Ela foi socorrida até o Hospital Municipal São José, porém a direção afirmou que ela já chegou morta ao local. Ao fugir, o assassino deixou cair um celular e a bainha onde guardava a faca usada no crime. Pois é. Muito triste mesmo, morta por um aluno. Aliás, ele já está preso. Já prenderam este aluno, hein? Nós vamos falar disso agora em instantes. Mas antes eu quero dizer a vocês que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo enviou também uma nota lamentando a morte desta professora. Simone de Lima, 27 anos, o comunicado ainda afirma que a Secretaria vai prestar apoio para os familiares da professora e a comunidade escolar também. As aulas estarão suspensas hoje e amanhã, claro. As imagens gravadas pelo sistema de vídeo monitoramento, o da escola, já foram entregues à polícia para auxiliar na investigação desse bárbaro caso, que merece uma grande atenção. Agora sim, com exclusividade, nossa equipe conversou, agora pela manhã, com o capitão Rodrigo Arena, da Polícia Militar em Rio Claro. E ele esteve à frente da ação, que prendeu também na madrugada o assassino da professora de Tirapina. Na tela, essa imagem com a capitão Rodrigo Arena. Antônio Carlos, foram quase oito horas de buscas, um trabalho incansável para a polícia, mas com êxito na prisão deste indivíduo. Capitão, como vocês chegaram até esse acusado? Então, ontem, por volta das sete e meia da noite, nós fomos acionados aqui e duas equipes aqui da Companhia de Força Tática, uma da Cavalaria e outra da própria Força Tática, foram em apoio aos policiais militares de Tirapina, já que havia acontecido um homicídio no interior de uma escola pública, tendo como vítima uma professora, e o autor seria um aluno do ensino de jovens e adultos, do EJA, que teria se embrenhado no Matagal. Então, as equipes partiram daqui, iniciaram as buscas no Canavial, a busca foi bastante dificultosa, primeiro em razão que era à noite, e segundo em razão da forte chuva que caía sobre Tirapina durante a noite toda. Os policiais, eles vasculharam uma grande área de mato, verificaram algumas imagens de câmeras que tinha nas margens da rodovia, e daí por volta das três e meia da manhã, quatro horas, eles acabaram detendo o indivíduo que estava num canavial, ele havia sido visto por alguns motoristas que tinham passado na rodovia e visto uma pessoa caminhando ao longo do acostamento, e na hora que passava o veículo, ele corria para o meio do Matagal. Então, daí os policiais acabaram detendo ele, ele estava deitado, bastante enlameado, molhado, e ainda portando a faca que ele usou para a prática do crime. Isso foi por volta das três horas da manhã? Isso, em torno de três horas da manhã. Ele foi detido, ele estava deitado no chão no momento que chegaram os policiais militares, ele não ofereceu resistência, ele de pronto acabou confessando a prática do homicídio contra a professora, e mais, segundo os policiais que estavam no local, ele estava bastante confuso, bastante alterado emocionalmente, em que pese ele ter reconhecido a prática do crime, ele não disse quais os motivos levaram a praticar o homicídio. Mas ele esboçou algum sentimento de arrependimento, de tristeza? Como que foi? Não, segundo os policiais militares, ele estava bastante confuso, ele somente reconheceu a prática do homicídio, mas ele não entrou em detalhes nem do porquê e também nem de um eventual arrependimento de ter praticado esse crime. Agora, as primeiras suspeitas aí, as investigações, apontam para um crime passional? Olha, chegaram algumas informações a respeito do que teria levado esse rapaz aí de 33 anos a praticar o crime. Então, as coisas estão um pouco confusas ainda. No primeiro momento, houve a informação que ele teria convidado ela para sair, queria um relacionamento amoroso com ela e, em razão da negativa dela de pronto, que ela já teria recusado esse convite, ele teria praticado o crime. No decorrer aí das buscas, houve novas informações, a investigação é que vai ser feita a respeito do caso que vai realmente dizer qual foi o motivo que levou ele a praticar esse crime. Agora, tem informação se ele teria ameaçado essa professora antes desse crime? Não, segundo a informação que nós temos, ele não tinha ameaçado, não houve nenhum problema envolvendo o autor do homicídio e a professora antes do crime. E para onde ele foi encaminhado? Sim, ele foi encaminhado para a Penitenciária 2 de Tirapina, após feito o fragrante na Delegacia de Tirapina. Ok, capitão, muito obrigada pelas informações. Antônio Carlos, eu volto com você no estúdio. Jainaína, obrigado ao capitão Arena que realmente deu mais essa reportagem para nós aqui no Nossa Sem Mediata. Agora, na verdade, não deu assim, eu imaginava que o cara fosse realmente mais fácil a prisão. Deu trabalho, hein? E por volta de três e meia da manhã é que realmente a equipe do Arena fizeram realmente esta apreensão. Conseguiram prendê-lo por volta, então, das quatro da manhã. Eu faço questão de parabenizar aqui toda a equipe policial, né? Os nomes dos policiais militares que incansavelmente procuraram esse assassino na madrugada dentro até encontrá-lo e prendê-lo, né? O sargento Alcântara, meu boa tarde, sargento Alcântara, soldado Ronaldo, soldado Lucas, soldado Abreu. Então, parabéns a vocês, né, que realmente empenharam, porque hoje, sabe como é que é? Se eu não tiver a vontade própria de praticar a minha linha do trabalho, não adianta que não, não adianta forçar. E vocês cumpriram estritamente o que o Estado lhe apregou para vocês, né? A missão de prender realmente esse jovem que agora, depois dessa, vamos saber os motivos, né? Pode aparecer muita coisa por aí ainda. Profissionais policiais, então, que realmente enaltecem melhor a nossa polícia, não é? Exemplos de uma polícia honesta. É essa que eu quero, aquela que vai e prende. Eu gosto de policial assim. Aliás, eu quero policiais dessa forma, entendeu, não? Eu acho que é o que a sociedade deseja, não é? Que a gente não precisa colocar milhares de policiais em cada quadra, possível. Mas nós podemos realmente aí, na verdade, hoje, mostrar para vocês, tá bom? Que realmente a gente hoje tem bons policiais. Então, toda instituição tem problemas, mas tem as suas exceções. Então, eu quero dizer para vocês aí que a nossa equipe está hoje, a equipe aqui do programa Ação Imediata, ela está em Tirabina. Nesse momento, nós vamos acompanhar o velório da professora Simone, que tem o sem enterro marcado para as 5 horas da tarde. E que amanhã, nós vamos continuar também na cobertura desse caso, que realmente tem inúmeros fatores a serem discutidos, como segurança nas escolas, respeito, a relação aluno, professor, enfim. A gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer que este foi mais um caso isolado, tá? E eu quero deixar muito claro, professores diretores, para vocês terem um convívio tranquilo e de observação com os alunos agora. Porque o nosso intuito aqui, mostrar essa matéria pesada, é que fatos semelhantes como esse não aconteçam mais na cidade de Rio Claro ou qualquer cidade vizinha. Nós queremos realmente acabar de vez com esse problema, não é? Muitos professores vêm sofrendo também com casos de agressão de alunos dentro de sala de aula. O sistema está errado e é preciso uma providência urgente para evitar novos casos, não é? Então, precisa tomar muito cuidado hoje, aluno, professor, professor aluno. A gente percebe que parece que o que atrapalha uma boa aula, um bom relacionamento, é o professor. O que deveria ser o inverso, não é? Voltar aquele carinho, aquele respeito e tal. Vocês viram que professora bonita, que professora... Os alunos diziam que ela era muito amável, que ela tinha muita compreensão e ela era muita amiga. E talvez essa amizade, o cidadão aí, confundiu uma amizade com amor. Amor ou amizade? Com tantas alunas, né? Ele deveria se apaixonar por uma aluna e vai se apaixonar por a professora. Quer dizer, o cara tem um traço doentio, não é? Não é possível que um fato desses aconteça com alguém normal, com uma consciência natural, um cidadão de bem. Olha a imagem da moça na tela agora da TV Claré. Bota pra gente a imagem na tela que eu quero mais uma vez a imagem. Olha só, a moça, a professora, a jovem, três anos, substituta, dando aulas. Então você tem aqui à esquerda essa jovem professora, que tinha um futuro brilhante pela frente. E, aliás, nós estamos precisando muito de bons mestres, boas professoras e tal. Aí à direita, o cidadão. Nós não vamos julgar, não nos cabe uma definição, não é a minha. Eu não sou técnico, nem perito criminal para analisar o perfil. Mas não é possível que esse cidadão tenha realmente um perfil que se enquadra numa sociedade normal de bem, não é? Então vamos aguardar que ele tenha realmente uma punição. Se provar que ele tem problema doentio, que também coloque ou num tratamento. E esse tratamento a gente percebe que realmente há necessidade. Agora, vocês da sociedade que hoje estão achando que o cara vai para um lugar para ser tratado na linha do médico, um hospital, é melhor porque ficar num presídio? Engano. Aí o médico vai dar um laudo final, gente. Quando ele achar que deve, e olha, aí o bicho pega. Porque o médico nunca assina o laudo. Ele sempre continua ali preso. Então, precisa tomar cuidado. Mas gente, que fica aqui então para o nosso encontro, para o nosso programa. Nós queremos com essa matéria dizer que estamos consternados. Perceba você, ela não é minha parente, não é da minha família, mas eu trato a matéria como se assim eu fosse. O nosso programa não pode admitir uma matéria tão violenta. E não quero que esta matéria coloque o perfil para quem está do nosso lado achando que deva repetir. Pelo amor de Deus. E na cidade de Leme, aliás, como Leme está violenta demais, demais, não é verdade, gente? A criminalidade aumentou muito por lá. Demais. Desde o início do ano, aumentou por causa dos cidadãos como esse aí. Então, bota a foto do cara agora. Ele foi detido ontem. Menor não cabe prisão. Ele vai para lá. Falo já. Olha a imagem do cara aí. Sabe a idade do cidadão, do jovem, do moleque? 16 anos. Não pode ser preso. Agora matar pode. Confessou ter matado um metalúrgico com quatro tiros. O motivo teria sido uma briga entre ele e a vítima em razão de uma pichação efetuada no muro da residência onde o metalúrgico morava. Sabe o que eu quero dizer para você, meu amigo? Você que está aí me assistindo agora. Se for empichar o muro da sua casa e você descobrir quem foi, fica quieto. Porque está arriscado a tomar quatro tiros igual esse coitado nesse metalúrgico. Tomou, o menor foi encaminhado para uma unidade da Fundação Casa. Lá aprende a ser bandido profissional, viu? Você não vai pensar que o cara melhora, não. Isso não tem conserto. E quando sai todos os crimes dos 16 anos até o último ano, completando a maioridade, aquela folha está extinta. Isso se não mudar agora, o nosso código está para mudar. Se mudar, sim. Ao contrário, vai ficar assim. Aí extingue-se toda a criminalidade dele. Ele passa como cidadão de bem, melhor que eu que para trabalhar tenho que pegar aquele atestado, né? Para entregar na empresa. Não é isso? E eles, tudo bem. Vão passar igual a gente, na mesma proporção. O assaio imediata hoje realmente começou um pouco pesado e continua. E nós vamos lembrando que agora a Janaína Moro, que traz as principais informações do plantão policial. É claro que toda hora tem e agora tem gente por lá fazendo aí a sua documentação e tudo mais, seu boletim. Ladrão de moto foi preso. Olha mais uma boa aí. Vai, Janaína. Quero você agora. Desempregado foi preso em flagrante ontem à tarde, por volta das 4h30, em um supermercado que fica localizado, que está localizado no bairro Cvesão. O jovem foi reconhecido pelas câmeras de segurança deste estabelecimento comercial. Ele havia furtado uma moto do estacionamento uma hora antes e mesmo assim retornou neste supermercado que fica no Cvesão, mas foi reconhecido e preso em flagrante. Ele teria trocado de roupa, retornado ao local, foi quando os seguranças o reconheceram. Já a moto foi encontrada no mesmo bairro, mas já com a placa adulterada. Perfeito. Olha só. Furto de veículos com prisão. Bandidos se deram mal. Mas esse é um caso que a gente realmente teve sorte. Sorte, sabe por quê, não? Sorte por quê? Porque aqui em Rio Claro acontece a cada cinco minutos dois, três veículos sendo furtados. Roubados muitas vezes também, não é? E agora tem. Eu quero dizer para você que tem que tomar cuidado, tem bairro, que o cara está roubando mais de um, viu? E tem estabelecimento particular que já levaram três uma vez só. Aí o cara, por questão de dizer, olha, meu ambiente não pode ser isso e tal, acaba segurando. Mas nós estamos sabendo. Agora, na rua, vem acontecendo a todo momento. E não tem jeito. A polícia não pode segurar. Os caras estão a cada dia mais. E muito cuidado com a segurança que você contrata também para o seu estabelecimento e para a sua empresa. Esse pode ser o aviãozinho da bandidagem. Olha, e não foi só isso não. Na tarde de ontem, em plena luz do dia, um homem foi feito refém pelos bandidos que queriam levar o seu veículo. Voltamos com a Janaína Amor. Esse é um assunto que realmente deixa a gente mais preocupado ainda. Fazendo refém. Sabe-se lá o que o cara vai fazer, qual é a vontade maluca dele. E o cara que está drogado nessa condição, ele não pensa. Confira comigo agora a matéria, a matéria, a matéria, que está aqui no ação imediata. Vamos lá. É isso mesmo, Antônio Carlos. A vítima, um homem de 37 anos, ficou em poder dos bandidos durante a tarde de ontem. Essa vítima foi surpreendida quando trafegava no sentido Ajapi Araras, uma estrada de terra. Quando foi fazer uma curva, foi surpreendida por esses dois indivíduos que escondiam o rosto com um chapéu de palha. Eles colocaram este senhor, este homem de 37 anos, atrás do veículo, no banco de trás, e obrigaram a ficar com a cabeça abaixada para não reconhecer esses meliantes. Depois eles seguiram para uma outra estrada de terra, perto de Ipeuna, quando perceberam que a vítima não estava com o dinheiro que eles queriam roubar. Na verdade, eles acreditavam que essa vítima estava com o dinheiro que faria o pagamento para os seus funcionários. Quando perceberam que a vítima não estava com esse dinheiro, eles fugiram, abandonaram a vítima e fugiram levando o veículo, também um celular, fibras de vidro por volta de R$ 1.600, R$ 70 em dinheiro, e abandonaram aí essa vítima que não conseguiu reconhecer, não consegue fazer aí uma descrição desses bandidos. O ideal é o seguinte, nesse lance de conheceu ou não conheceu, é claro que quando você, na verdade, é encontrado por esses inimigos do alheio, a recomendação que eu lhe dou é que quem sou eu para te dar um conselho? Mas é um conselho que eu dou universal, é claro, objeto aí de prática que muitos policiais dizem para a gente. Se você afirmar que conhece o cara, é um risco. Então as pessoas têm medo, às vezes, mesmo vendo, não vou revelar. Mas você pode ir à polícia e fazer uma revelação com aquele dado de guardar realmente todo aquele ato confidencial, porque as ocorrências são em vários portes. Tem umas que a imprensa não pode penetrar, não pode entrar, e só vai acontecer depois do deslanchar de um episódio. Então, eu aconselho que vocês entreguem essas pessoas para a polícia, com exceção quando este está encapuzado e que você, pelo nervo, pela posição da hora, não conseguiu enxergar. Porque é difícil você estar do lado do cara, o cara fazer você como refém, andar com eles para vários lugares e não lembrar da cara dos caras, tá? Agora, tem uma maneira de dar a identificação destes para a polícia, sem falar que você reconheceu esses caras. Porque assim fica mais fácil para a polícia desvendar o mistério e bater em cima desses caras. A polícia prática, ela tem conhecimento. Ela sabe, a partir do momento em que você dá uma pistinha, ela vai logo em cima. E em Rio Claro, as polícias são preparadas e eu tenho certeza que o grupo de investigadores aqui, muitos, são excelentes. Olha, e não é só em roubo de carro que são feitos reféns, não. Em Piracicaba, funcionários de uma loja de equipamentos eletrônicos no centro da cidade foram rendidos por um trio armado. Eles carregaram uma picape com tablets, notebooks, aparelhos GPS, 16 pessoas entre clientes e funcionários estavam no estabelecimento no momento em que o crime aconteceu. Por sorte, ninguém, mais ninguém, se feriu, tá? Olha, gente, está uma moda agora roubar aparelhos eletrônicos, não é verdade? Isso tinha parado, agora voltou. Cada época tem uma, né? Em Campinas, recentemente, aquela quadrilha que usou oito carros e dez caminhões para roubar uma carga de tablets e smartphones no centro logístico Brasil estão cada vez mais ousados. Ali foi um negócio mal contado também, hein? Você que trabalha nessa área, toma cuidado. Por quê? Porque os bandidos, eles estão mirando agora nisso aí. Claro, a molecada está doida, né? Para um tablet, um smartphone, um novo celular e tal. Isso é fácil. É um produto fácil de descartar. Aliás, cada hora é uma coisa. Eles fazem exatamente isso, ó. Para desviar o foco, até pouco tempo atrás era a explosão a caixa eletrônica. Fala baixo aqui, de repente, hoje para amanhã acontece um. Você vai falar que eu estou jogando, né? Não. Agora, equipamento eletrônico. Daqui a pouco, voltam para o caixa eletrônico. E assim, a criminalidade não para. Nosso comentário rápido é o seguinte. Muitos crimes hoje são cometidos para desviar o principal, não é? Então, às vezes, eles roubam de um canto para outro para desviar a atenção da própria polícia. E eles mudam. É realmente para mudar o perfil do crime. Porque a polícia, ela tem realmente uma estratégia. Roubo de medicamentos. Eu tenho certeza que ela sabe quem compra, quem vai, para onde vai, para onde sai, até o caminhão que entra. Só que não pode pegar, porque não pegou ainda em flagrante. Mas ela está de olho. Então, para que isso não venha logo à tona, eles mudam a operação. Caem para o eletrônico. Daqui a pouquinho, caem para outras. E assim vão mudando. Mudando, mudando, mudando. Até que uma hora não tem para onde mudar e eles caem no colo da polícia. Aí um abraço, não é? Bom, gente. Agora tem um intervalinho. O ACI Mediata está com você. Anote aqui o nosso número. É o 2111-7000. Ligue para a gente. Nos ajude a fazer esse excelente programa. Dê aqui a sua sugestão. Fale para a gente como está o seu bairro, o seu posto de saúde, a sua relação com a Prefeitura Municipal 2111-7000. Até já. Eu volto em segundos.